Bom, quer dizer, V. Exª, concordamos com o discurso de V. Exª, baderna não. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma comunicação, particularmente à região das Missões, onde nós fizemos um processo de entendimento com o prefeito Anders para a instalação de câmaras de vídeo monitoramento. Hoje está depositado, o prefeito me ligou com agradecimentos e penso que esse é um caminho importante para melhorar a segurança pública dos nossos municípios. O sistema de vídeo monitoramento é capaz de inibir, é capaz de identificar aqueles que cometem os delitos e também ajudar na urgência, na emergência, no incêndio, diretamente sendo monitorado as ruas das cidades, os principais pontos pelas câmaras de vídeo monitoramento. É a maior emenda individual que Santo Ângelo recebeu de nossa lavra, portanto, estou muito feliz em poder ajudar aquela comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.